Bom, e agora vamos para aquilo que também vos traz cá. Pérola, eu sei que vais fazer um espetáculo Amor, Humor e Música. Exatamente. Uau. Que junção. Humor. Por parte do Calado. Do Calado Show. Sou muito sensível. Começa a me passar a mão assim. Ah, mas... Quero aproveitar este momento para agradecer o Calado e também o Puto Português, que aceitaram o meu convite, são os meus convidados. São os teus convidados. Exatamente. Vai ser já este sábado. A partir das 9 horas será o jantar e a gente entima o nosso espetáculo. Mas sei onde? Hermon. Hermon. No Patriota. Ok. Quem não conhece fica ao lado da Ponto Molhada. Sim. E depois também temos aí o número, contato para os shows. Está a ver a Ponto Molhada, né? Hum. E eu também não conheço a André também. Mas tu estás convidado? Como é que eu não conheço? Como é que vai aparecer no dia? Não, vou ligar para ela aqui. Ela vai. Ou ela manda a localização depois, né? Não, é assim, as pessoas vão conhecer. Espera só. Vocês vão conhecer os nossos sítios. Isso é rápido. Aqui a Angola é assim. É. Você pode não conhecer o sítio. Mesmo que fosse no Catintone, no Rocha. Cigarro. Com o telefone você chega. Olha. Já viste o relógio? Entra. Todos os que estão na minha bebê. Passa. Tem uma parede branca. E aí é um hospital. É um centro médico. Dá direito. Você dá um carro que está aí. Você dá uma lâmpada assim. Já não brinca com a Angola. Vamos jogar. É um patriota. Você não encontra essas referências que vão te dando. Já não dá. Muitas como encontras. Encontras mesmo. E temos aí um número. Se calhar passarem rodapé ou vão passar mais tarde. Contacto. E vão ter toda a informação que precisam para ir ao nosso espetáculo. Vai ser giro. Por favor. E eu sei que é no mesmo dia que... O show do Scroo. O show do Scroo. O primeiro grande show do Scroo. Então também um apoio aqui ao Scroo. Claro. Vai ser um ensino atlântico, né mano? Vai ser já. Faltam dias. Mas o maior público, mais são as crianças assim. Não. Não é. Também podem ir adultos. Atenção aos votos. Também vamos adultos. Tem que aumentar o pintinho. Todos dansem. Quem não dá são pintinhos? Os casamentos então. Fazer amor com o pintinho é terrível. Também vai ser no mesmo dia. Não é só o seu sábado? Sim, vai ser sábado. E tem a participação de vários artistas. Sim, vários artistas. E como é que vai ser a preparação? Muito bem. Graças a Deus os meus fãs estão pedindo mesmo os convites. Estão mesmo a correr. Estão mesmo aí? Estão, estão. Estão a comprar mesmo bem. Estão a comprar mesmo bem. Estão a comprar mesmo bem. Começaram a vender hoje no sinal atlântico. Depois o Scroo agora também já tomaram muito bem. Pois agora é no cara Scroo. O Scroo ele comprou casa todas as moças. Já não foi no Beco? Não. Ali mesmo no beco dele comprou casa dele. Graças a Deus. Ele parabéns por isso. Só olha aí. Moça, vão começar a vir. Já tem casa. Vão querer se engravidar. Já estou. Já tens filhos. Então... Cuidado. Mesmo com o beijo vão engravidar. Hum, engravidão. A Pérola fez uma pergunta. Diz, Pérola. Perguntaste o que é o seu? Scroo não podia. Não, perguntaste, Pérola. Se não tem namorada também velha. Também fez uma pergunta pelo amor de Deus. Peço desculpa. Peço desculpa, Scroo. Você é bem fofo assim, não tem namorada. Loiro. Ele nem está conseguindo responder. Ah, Scroo. Fala então. Deixa eu botar a ficha, deixa eu botar a ficha. Ei, agora está assim Scroo. Agora você pergunta, manda um beijo para a tua namorada. Ela sabe quem ela é. Ela está me assistindo, não é? Ela está me assistindo, não é? Ela está me assistindo agora. Ela sabe quem é. Um beijo para ela. E aí, eu quero aproveitar para começar também o Scroo, né? E aí, está no momento bom. Já tive a dizer que... Incrível. Aproveitar o momento para solidificar as amizades e as boas relações que vais conseguindo enquanto nos conhecem. Porque já tive a dizer que nós temos do público, dos mais agentes do mundo. Nosso público é muito inteligente. Se a tua música não estiver a bater, ninguém te cumprimenta, não te farão nada. E só as esquecem. E as esquece-se muito rápido. O público é bom, não é mau. Mas é daquele público com muita gente. E daqui a pouco eles vão dizer, oh, sempre não pretendo dança a outra. Você está percebendo? A espera do outro sucesso. O nosso público é assim. Não é verdade mesmo. O público é assim. Mas quando vocês vão aprendendo... Sim, tu tens que ser real contigo mesmo. A cada vez ao seu tempo. Tu não precisas ir pela pressão das pessoas. Tu tens que sentir o teu trabalho. E só assim é que vais conseguir também passar verdade aos teus fãs. Isso é uma coisa que tu também aprendeste com o tempo, Pérola? Nós cada um tem o seu momento. Nós não podemos esforçar as coisas. Por mais que seja uma música de sucesso, se for num momento errado, não vai acontecer. Não vai bater. Então, com calma, com o teu foco. Chegaste até aqui com a tua paciência. Todo mundo gosta muito da tua humildade, da tua alegria. Que tu transmites diariamente nas redes sociais e não só. Então, continua assim. Estás de parabéns. E já disse, está com brilho de frente. O scroll. Está, né? Aquele scroll e este scroll. Antes de ou não mesmo. Ou becoso mesmo. E há umas diferenças que eu consigo notar. Tipo da humildade, da forma como os artistas tratam as pessoas quando vêm para este mundo. Ou pronto, quando começam a ser conhecidas. E depois como tratam quando já estiver aí há um ano ou dois. E aí eu consigo perceber isso. Prontos. Porque, felizmente, a quarta quinta tem dado mais visibilidade a muitos artistas. Sim, sim. E recentes talentos também. Quando eu comecei, fui lá correr. No tempo do par de cama. Minha mãe tem quarta. Fui lá de moto. Até quase me romper nos caminhões. Então, eu consigo perceber quando o artista já está, infelizmente, a perder-se. Ele não dá conta. Porque, não, já estávamos a bater palma em duas mil pessoas. Então, tipo, o calado já não é o cota calado. Porque antes era o papá, o cota calado. Depois, não, o colega. Já falei com o colega. Às vezes acontece muito. Já falei com esse ui. E depois já é... Como é? Oh! Calado. Será percebendo? A forma como... O respeito é sempre. O respeito da manhã à tarde e à noite. Sim. Eu digo sempre. Nunca vais ter a mesma idade do teu pai. Se teu pai tem 60, você não vai conseguir chegar aos 60. Mas vocês acham que a humildade, depois também, contribui para aquilo que é o sucesso da carreira de um artista. Olha, quem é humilde é humilde. Não muda, estás a ver? Claramente. Não basta apenas o talento. Canto bem. Talento é igual a talento. 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 Talento fica em casa. Talento é o teu talento. Agora, você tem que se mostrar. Tem que provar que... Tem que trabalhar. Tens que trabalhar. Muito. Temos aí um grande cantor. e ah, mas o cantor não gosta de estúdio. Nada feito. Ou eu quero inventar uma música, não gosto de estúdio, eu canto boemas, eu no estúdio. Ou não gostas de ensaiar. Não gostas de ensaiar. Tens um espetáculo onde não vais ensaiar, depois o resultado é visível quando vais ao palco. Exato. É um trabalho contínuo que vocês fazem. Sempre, não tem como. Como qualquer profissional, nós temos que estar sempre atentos àquilo que é a evolução do nosso trabalho. Temos que querer crescer como ser humano, crescer como pessoas, como profissionais. É uma batalha diária. E o Scroo já está a viver isso. Tu está a viajar, mas não quer. Não quero com isso dizer, isso não é para ele se enviar em série e achar que é a próxima. É verdade, é verdade. Epa, eu estou com 20 anos de carreira, 10 anos de quarta quente. Ainda acho que tenho muito para fazer. Eu fiz pouco. Tenho muita coisa. Eu todos os dias subo o palco da quarta quente ao outro palco. Epa, eu sempre, eu tenho que conquistar mais esse público. Exatamente. Não está nada garantido para ti ainda, depois de 21 anos. Epa, distraído, burro e muito, muito, muito inconsequente, aquele que acha que, não, já consegui. Não, não tem como. É como ser marido. É como ser mulher. Se me mantês na cabeça que a tua mulher está dada como garantida, é uma estante que vai limpar o pó, e depois, de vez em quando, está aí lixado. E, ah, vais ter surpresa um dia desses. Ok. E para trabalhar todos os dias. E para trabalhar todos os dias. E agora para falar do concerto, que músicas, Perla? Vais viajar pelos teus álbuns, pelo começo da tua carreira? Sim. Que espetáculo será esse? Como é que será? Os espetáculos, normalmente, temos um... São várias músicas que a Perla vai cantar, Ah, Chuchucha. Ah, Chuchucha não é da Perla, mas tu vas a interpretar, não é? A Perla é mixa. Nada. Mas vou... Ah, Chuchucha. Ah, Chuchucha. Não, mas tu não me vai participar. Se calhar vamos cantar, nunca se sabe. Vamos fazer uma brincadeira boa. Vamos. Vai ficar fixe. Porque da forma que nós estamos, temos mesmo que nos divertir com as coisas que nós sabemos fazer e bem. Daquela do cheiro é só falar. Diante do IVA, diante de certas atrocidades, a concha, a entrecosta. Ok, mas agora... Sim, Perla. Estavas a falar. Até mais. Assim será no sábado. Eu queria saber como é que vai ser. O calado entra, faz um bocadinho de humor, o calado faz o que? Apresenta. É mesmo que está... Como é que é? Amor, humor e música. Será assim? Então, a Perla também. Amor e música. Não, melhor. A Perla entra. Né? Com amor. A Perla tem que abrir o Chuchucha, é dela. Sim. Você vai cantar não como... Tem que justificar o sentimento. Perla, depois o fininho. Conhece o fininho? O culto português. O culto português não pode levar a doação. Por quê? Cada corpo, ele tem corpo desmoralizado. Tá só ouvir isso? Além, engordou um bocado. Depois, entra o mais velho. E dá o calado. O mais velho é mais velho. E dentro, mexer na sala e tal, daquela benção. Os bolos crescem. Nada, calado. Depois, continuamos. E continua. Doa beca. Ainda tem que ensinar a fazer várias coisas. Depois, eu entro. Depois, faço a brincadeira com o pé. Com a Perla. Vai dar uma brincadeira. Chamamos o ponto português para fecharmos em grande... Porque o objetivo é a interação máxima. Porque nós temos uma... Temos um guião a cumprir. Que será o ponto alto. Diante do cerno. Que é a banda entrosada com a pérola. No encaixe do calado. E o puto português. Então, aquilo vai dar... Um enchimento nas pálpebras. Tu dá nas papilhas desgustativas. Tu dás no esófago. Mantém seu equilíbrio abdominal. O daço exagero facial para tocar no emocional. Mas é tudo isso mesmo? Faz lá e mesmo assim? Como é que explicou? Basicamente é isso. Vocês têm que ir lá no Air One. Sábado, dia 5. Vai ser mesmo isso. É basicamente isso. Vai ser extremamente anatômico. O show do Scro tem uma surpresa. Vou abrir aqui o João. Me falou no camarim. Não quero saber. Como é que vai ser? O show do Scro aqui vai ser o show. Então, os artistas... Sabe que a última música qual é? O Pintinho. Claro. Então, vai terminar assim. A última música é o Pintinho. Então, vai ter uma base do pilar que vai colar com a parte de fora. Scro vai subir naquela parte do fogo do artifício. Vai embora já. Já não vai aparecer, mas não tem mais despedida. Só assim que eu subir aquele é o Pintinho. Subiu o Pintinho, Pintinho, Pintinho. Scro foi. Scro foi. Scro foi. Então, essa é a grande surpresa. Quer dizer, só desaparece. Scro, depois do dia seguinte aqui nos apenivos. Você começou a ir fofoqueiro. com o Daninho. A Scro desaparece em pleno seu show. Nem deu troco. Estou mesmo aí também. Aqui nós informamos. Não fazemos fofoqueiro. Isso é um programa calado então. Isso é um programa sério. Agora Scro, diz-nos como é que vai ser o... Show não é fácil. Show não é fácil. Atendendo a tua coisa e fazer as unhas. Tô a sair, preparar tudo. Tô a sair todo dia, tô a sair. Tô a sair. Tô a sair. Gastar com o show seriamente no carro. Toda a mudança que eu mostrei. Só pra sair mesmo. Uma coisa muito séria, show. Uma coisa muito séria. Muito obrigada a Clé pelo apoio e os meus convidados, o meu público. São vários, né? Tu estás muito... Eu acho que tem muitos convidados. Sim, sim, sim. No teu primeiro show. Sim, sim, sim. Tá tudo confirmado. O Moicano, os Moicano, o Nehru, o Jumob, o TX, o Ligardo Domingos, o Filho do Zú, o Agerilson, o Titica, a Noite do Dia. O show bonito, o show bonito. O show bonito, o show bonito. E a Landry, que também vai estar lá, os Tunes vai apresentar e o Caralho deixa pra fazer uma surpresa. É? Nós só saímos aí do Hermônio, seguramos no i10, faz isso. Só com o i10 também, só tem uma aceleração. Eu vou ter que emprestar o carro da Perla. É mais velho. O dança que lhe dá. Vou lhe deixar com o i10. Mas quem quiser ir ver o vosso concerto da Perla, como é que faz? Mas pode adquirir ingresso onde? Sim. Falta-se do concerto da Perla. Amanhã, nós temos uma quarta... Também vamos falar. Quarta quente. Desculpe só. Amanhã tem quarta quente solidária. Não, fala, fala, fala. Minha colega. Amanhã tem quarta quente solidária. O tema? Vamos falar sobre o quê? O tema já está lançado, uma vez, no Instagram. O Instagram de pessoas bonitas, tens que ver. Não, nós não falamos de foco, cara. O tema amanhã que vamos desenvolver é das mulheres que infelizmente aceitam que os homens, que os homens que vêm para entrar na vida dela, vamos supor que ela tem um filho ou dois, e o homem não aceita os filhos, ok? E diz, epá, eu sempre quis ter uma mulher, eu sempre quis ter uma namorada ou uma mulher, mas com filhos é complicado. E ela acha que é normal, segurando os filhos, entrega a avó, ou a mãe dela, no caso. E depois, o que é que eu vou pensar? Se você está a abdicar das tuas coisas, do teu sonho, do amor que tens pelos teus filhos, eu, como homem, que respeito terei por ti? Se você não tem amor próprio. Zero. Zero. E depois, aí começam os sinais, eu digo sempre, lá no mental, vai lá no meu Instagram, que é lá do Star, está lá o tema. Publiquei hoje. Sim. Então, atenção os sinais. Porque depois, são essas coisas que fazem com que o homem desvalorize a mulher, porque você não tem a alma própria. Exatamente. E depois chega a bater e até matar. Há muitas mulheres que infelizmente, que foram mortas, é porque elas não tiveram a alma própria, porque elas não tiveram decisão. Porque há muitos relatos que é, o homem, o homem sempre lhe diz mesmo, um dia vou te matar um dia, vou te matar um dia, vou te matar um dia. Então, uma pessoa que te diz dez vezes, vou te matar um dia. Você continua com ele. E é um tema bastante pertinente. E também vamos desenvolver isso, então. É a Quarta Quinta Solidária. Quero só pedir às pessoas, acho que nós estamos a ajudar, como as meninas estão a ajudar aí, um pessoal no catete, agora pronto, tem um acabo lá no telefone, desculpa. Então, amanhã pode ir com alguma roupa, para criança, alguma roupa, um quilo de arroz, um litro de óleo, açúcar, feijão, epá, nós precisamos disso para... Dá para a entrada para ver o teu... Dá para a entrada, prontos. Você, se tiver, vamos supor, vai pagar quatro mil, em vez de quatro mil, paga os três mil e dá... E dá... Donativo. E dá donativo. Muito bem. Isso é muito bom. Então, a Quarta Quinta também é solidária. Só para terminar rapidamente, o show será sábado, dia 5, no Herman, Patriota, ao lado da Ponte Molhada. Tem o número, contato para o show, espero que esteja a passar, porque eu dei o número à produção para passarem. Podem ligar. Um beijo ao Pitra, que está aqui, é o responsável pelo espetáculo, um beijinho a LS Republicano, a minha produtora que está sempre na back, e a minha equipe de trabalho, puto português, já falei, também quero agradecer rapidamente, ontem eu gravei domingo e segunda-feira, gravei um videoclipe novo da música Admito, então eu quero aproveitar e mandar um beijo à minha equipa, quero mandar um beijo. Por que não vens cá estrear o teu vídeo, Pelo? O Admito, eu venho. Vens cá? O One Million já sai quinta-feira, o videoclipe One Million sai quinta-feira, eu não vou Não, então Admito, Pronto, Admito já não vamos ficar à espera. Exatamente, o One Million sai quinta-feira, fiquem atentos, vão gostar imenso. Eu não sei a música em inglês, vamos gravar tanto. Entendente? Because Analyze? Sim. Vamos falar de novo. Vamos falar de novo. Vamos falar de novo. Mas já viu? Calado. Ele diz que o inglês é antigo, o novo e agora é esse. O novo e agora é esse. Mas depois vamos da saia, vamos e vamos aí, depois falamos sobre a música de novo. Então, estava a dizer rapidamente, eu só quero agradecer essa desculpa ao Claudio Honor, muito obrigada ao Claudio, foi espetacular. Cedeu a casa dele, o salão, tudo. E o Beco do Amor, onde estive a gravar, nos coqueiros, pessoal incrível, toda a família, todo o pessoal lá do Beco, ajudaram a limpar, a organizar o Beco para gravar o videoclipe, foram espetaculares. A vocês um beijo muito grande, ao time todo, desde o cabelo, o bar da Tati, a Giselle, a Maria, a Expert Maria no cabelo. A Expert Maria Teresa. Exatamente, a Expert Maria Teresa. A Imaculada no make-up e muitas outras pessoas que estiveram conosco. Muito obrigada. Como é que se diz o bolo muito grande que mata a fome? 3.5 de ingressos. Sim. Ah, ok, tá bem. Olha, Scro, um beijinho, boa sorte então. Para o Teja Cova, tudo bem? Boa sorte também para ti, Perla. Obrigada. E Calado também. Obrigada. Obrigada. Espero para vocês amanhã, por favor, na Quarta Quinta Solidária. É solidária, por favor. Por favor, ajudem-nos a ajudar. Sábado, Sinatland, família. Vai ser no pintinho. E aí, Sábado, Noé. Aperturas, Aperturas, Quarta Quinta, Aperturas, Sábado é duplo. Os ingressos estão também à venda no Sinatlântico, não é? Sim, no Sinatlântico também. E na quinta-feira, volta lá a fazer a venda dos ingressos. Quinta-feira, volta lá. Nós também agora vamos dizer bye-bye. Obrigada pela vossa presença. Um beijinho. E até a próxima. Good bye to off the agrede. E the agrede de bolo... Pronto, então. Bom, deixa eu dizer um beijinho a todos vocês que estiveram aí do outro lado. Obrigada pelo carinho.